Por que será? É a alimentação necessária Já é dura Alimentação suficiente Alimentação adequada Alimentação pertinente É o alimento definitivo Já é dura É o alimento total É o alimento mais vivo É o alimento essencial Por que será? Os filhotes, os animais Não mamam na mamadeira No leite materno tem tudo lá É vida pra vida inteira Os filhotes, os animais Não mamam na mamadeira No leite materno tem tudo lá É vida pra vida inteira É a alimentação necessária Já é dura Alimentação é suficiente Alimentação adequada Alimentação pertinente É o alimento definitivo Já é dura É o alimento total É o alimento mais vivo É o alimento essencial Para o bem de nossos bebês E até os seis meses só aumentar Isso é fácil de perceber É só juntar mamãe e a mãe Para o bem de nossos bebês E até os seis meses só aumentar Isso é fácil de perceber É só juntar mamãe e a mãe 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 A CIDADE NO BRASIL